Vamos ver agora algumas situações que podem levar você a participar da revisão de benefícios do INSS, o pente fino do INSS. Da pergunta que mais tem surgido, ou melhor, das perguntas que tem mais surgido aqui nos comentários do vídeo, então eu resolvi trazer esse assunto aqui, eu peguei, na realidade eu assisti outros vídeos, então, portanto, talvez você já tenha visto alguma coisa, mas eu tive que trazer para os inscritos do meu canal. Mas antes, por favor, já se inscreve aqui para me ajudar, se você ainda não é inscrito. Compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Ativa o sininho das notificações e deixa aquele like para ajudar a gente a divulgar o canal. Vamos falar então sobre as situações que podem levar você ao pente fino, só que antes, queria comentar alguma coisa com vocês, lembrando sempre que o pente fino já vinha desde o presidente Michel Temer, da gestão passada, do mandato passado de presidência. Já havia fiscalização no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, que são benefícios por incapacidade. Os números que eu tenho aqui é que 80% dos benefícios de auxílio-doença foram cancelados por revisão do INSS e 30% das aposentadorias foram canceladas por revisões do INSS. Então, não depende, o pente fino 2019 nunca parou, ele não depende do presidente da República, Jair Bolsonaro, ou do governo 2019 para continuar e agora ele é definitivo, ele é para sempre. O que acontece é que eles estão fazendo o que eles chamam de combate a fraudes, revendo indícios de irregularidades ou fraudes. E eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo quais são esses indícios de irregularidades ou fraudes. Então, portanto, o presidente Jair Bolsonaro assinou, agora é lei. O combate a fraudes vai até 2020, 2022, o pente fino, mas agora é lei. Vou colocar na tela para vocês que o presidente já assinou e aí, a partir de agora, a revisão de benefícios por incapacidade vai ser para sempre no INSS, não para nunca mais, tá? Vamos lá, pôr na tela, por curiosidade, o presidente Jair Bolsonaro, onde ele fala que, vou abrir aspas, sancionei há pouco agora a lei de combate a fraudes previdenciárias no INSS, originária da medida provisória 871, serão aproximadamente 9,8 bilhões economizados já nos próximos 12 meses, avanço mais que importante para o Brasil, fecho aspas para o presidente Jair Bolsonaro, que publicou aí nas redes sociais. Eu acho, agora vou dar a minha opinião pessoal, vocês me perdoem, posso até perder alguns inscritos agora, mas a gente tem que tomar um lado, tá? Eu sou a favor da reforma da Previdência, eu sou a favor do pente fino, eu sou a favor da revisão de benefícios, mas vejam bem, muitas pessoas podem ser prejudicadas nesse caminho, porque existe uma falta de humanidade por parte daquelas pessoas que estão por trás disso. Eu digo funcionários do INSS que são mal orientados, ou mesmo médico-peritos que não usam a humanidade, o lado, eles não se colocam no lugar da pessoa. resumindo, vou trazer para vocês aqui uma pessoa que foi ontem a uma agência do INSS aqui no interior do Paulista, para você ver como é o trato do que eu estou falando. Olha, observe, é lógico, como sempre, para poder preservar a identidade aqui do cliente, eu não vou identificá-lo, tá? Júnior, eu nem sabia, a perícia foi a hoje, porque passaram eu com aquela doutora que eu peguei da outra vez, você lembra, que ela me humilhou, e agora jogou eu de novo nela, né? E eu nem sabia que era perícia, porque eu achava que era outra coisa, né? E aí eu expliquei, aí ela pegou a minha ressonância e jogou em cima da mesa, e falou assim, para mim, que aquela ressonância não valia. Aí eu expliquei para ela, sabe, Júnior? Eu falei, não, é que eu fiz a outra, mas o doutor Sileno não viu. Menina, ela acabou comigo, Júnior, isso aqui que é humilhar, isso aqui é humilhar igual cachorro, ela me humilhou igual cachorro. Aí marcaram, eu achei que ela me ia cortar, porque ela falou que ia me cortar na minha cara, ela falou um monte de coisa, sabe? Aí eu peguei e fiquei quieta, eu não falei nada, que eu lembrei que você falou que não era para mim falar nada. E aí eu peguei, depois que ela falou tudo que ela tinha de vontade de falar na minha cara, sabe? Falou que não sei para que eu vou fazer cirurgia, que isso não tem cura, que isso aí é coisa da minha cabeça. Você precisa de ver, sabe o que é me humilhar mesmo? Que muitas dores que eu sinto não é dor não, que é tudo coisa da minha cabeça. Você precisa de ver. Vou parar por aqui para poder manter a privacidade desse cliente aí, né? Então, portanto, se você se sentir prejudicado por uma perícia médica do INSS, procure um advogado, tá? Se você cair, se você for chamado, né? Você tem que apresentar uma defesa. Se você não for localizado pelo pente fino também, o que vai poder acontecer aí nesses casos, né? Se você for convocado, não for localizado, seu benefício pode ser suspenso até que você apresente uma defesa. Se houver qualquer comunicação aí de irregularidade, né? Você tem que se apresentar, mas as pessoas me perguntam como eu vou ser encontrado pelo INSS. É o seguinte. Eles vão convocar você pelo meio eletrônico, pela agência bancária, na hora que você recebe o seu benefício ou por meio de convocação de carta, tá? Então, portanto, não procure o INSS. Você vai ser chamado, vai ser encontrado, vai ser convocado. Se você não for encontrado, seu benefício vai ser suspenso, aí você entra em contato com o INSS, tá? Então, portanto, você vai ter 30 dias para levar o seu recurso aí, sua defesa da cidade. Se você for da zona rural, um trabalhador rural, você vai ter 60 dias. Caso não apresente o recurso dentro do prazo, o seu benefício vai ser cortado. Além disso, o INSS pode suspender seu benefício, seu benefício caso a sua defesa aí não seja suficiente. Então, muito cuidado na hora da sua defesa. Vou deixar um alerta importante. São muitas as situações em que o INSS pode alegar uma fraude aí no seu benefício ou alguma coisa irregular. Nesse caso aí, se você for convocado e não tem algum conhecimento técnico para defesa, você deve procurar um advogado especialista. É importante que você apresente todos os seus documentos, que você tem direito a receber esse benefício, tanto para o INSS quanto para o seu advogado. O INSS, a partir de agora, vai cruzar todas as informações aí dos seus segurados com o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde estão todos os seus vínculos de trabalho e informações como o período trabalhado, o dinheiro que você recebia e contribuições que você fez para a Previdência. Com essa medida, o INSS vai poder, por exemplo, saber se o segurado recebia o salário aí para ter direito, por exemplo, a um auxílio reclusão ou a um auxílio doença. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele informa a renda da pessoa. O INSS pode descobrir se o segurado recebe aposentadoria por invalidez, mas está trabalhando, obtendo renda de outra forma, através do Cadastro Nacional de Informações Sociais, da sigla KINIS. Ainda vão ser realizadas perícias, no caso de benefícios por incapacidade, para aquelas pessoas que não passaram a perícia, por perícia no INSS, há mais de seis meses. Exatamente, seis meses. Ou não tem um data para o final do seu benefício, uma data estipulada para o seu benefício acabar. Outra pergunta muito frequente aqui no canal. No caso do benefício de prestação continuada, aquele que não tem décimo terceiro, o BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, ou LOAS, vão ser convocados os beneficiários com incapacidade que há mais de dois anos não passam por perícia médica. As pessoas que estão livres, eu também falei disso no vídeo passado, são os menores de 16 anos, ou pessoas interditadas, pessoas incapazes. A perícia vai haver em todos os casos em que seja necessário comprovar se o segurado ainda está incapacitado para o trabalho e não houver requisitos, objetivos, documentos que possam conferir no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. A perícia vai acontecer para atestar a condição de saúde da pessoa, seja ela uma condição física, psíquica, ou mesmo uma condição social. Algumas situações que podem levar ao pente fino do INSS. Você que já ficou até o vídeo, ou perdão, você que já ficou até agora aqui no vídeo, já se inscreve aqui para me ajudar. Não esquece de compartilhar nas redes sociais, ativa o sininho. Vou falar agora primeiro sobre o que virou lei agora. O auxílio reclusão. O que pode levar as pessoas a serem chamadas para prestar esclarecimentos no INSS. Caso o detento receba a aposentadoria, se ele tiver acesso ao auxílio reclusão, vai ter que ser chamado para prestar esclarecimentos. Se o detento não possui qualidade de segurado no momento da prisão e mesmo assim recebe o benefício, também vai ser chamado para prestar esclarecimentos. Se o detento recebia mais que o teto legal no momento ali da prisão, pode ser chamado para prestar esclarecimentos no pente fino 2019. Vamos falar sobre as pensões por morte. Lembrando que não muda nada. Quem já recebe pensão por morte vai continuar recebendo o mesmo valor. Não vai haver alterações. O mesmo para os aposentados. Não haverão alterações. O mesmo para o benefício de prestação continuada. Loas, que não tem décimo terceiro. O valor é o mesmo. Não muda nada. Estou falando agora que situações podem levar as pessoas a serem chamadas para o pente fino. No caso de pensão por morte, a morte da pessoa que não tinha mais qualidade de segurado. Quando a pessoa morreu, não tinha mais direito a benefícios do INSS e a pessoa está recebendo. Pode ser chamada para esclarecimentos. O uso de uma declaração para comprovar e a sua dependência, o uso de uma declaração falsa para comprovar a dependência daquele segurado que faleceu para você receber o benefício de pensão por morte também vai ser convocado. O beneficiário que recebe mais do que uma pensão por morte da mesma classe. É possível você acumular pensões desde que sejam de classes diferentes. Então, se você acumula pensão por morte, vai ser convocado para ver se está tudo em ordem. O marido da beneficiária que não contribui a mais de 12 meses da data do óbito, não tem direito de receber, eles vão chamar para saber por que essa pessoa está recebendo. Então, esses são, já falei sobre as pessoas aí que detentam, as pessoas auxílio-reclusão e pensão por morte. Agora eu vou falar das dúvidas quem pode ser chamado para revisão de benefícios na aposentadoria rural. Então, vamos lá. Segurado que tinha vínculo urbano no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o Quinis, e utilizou o tempo da roça. Eles vão perguntar, mas afinal de contas, você é rural ou você é da cidade? Eles vão tirar essa dúvida, né? Você vai ser chamado para prestar esclarecimentos. Segurado rural que possui o CNPJ, que é o Cadastro Nacional para Pessoa Jurídica, uma pessoa que tem uma firma aberta e utilizou o período aí para obter o benefício de aposentado rural, vai ser convocado para prestar esclarecimentos. Se a pessoa tinha empresa, era urbano, como conseguiu a aposentadoria da roça, da rural, no caso. Agora, dúvidas sobre o benefício de prestação continuada, o BPC Loas. Aquelas pessoas que recebem aquele benefício que não tem décimo terceiro, quando elas podem ser chamadas para o pente fino do INSS de combate a fraudes? No caso de idosos e deficientes com mais de 65 anos que trabalham e não se encontram em situação de miséria, eu vi um advogado aqui falando que essas situações não vão levar ao cancelamento do benefício, mas os indícios aí farão que o INSS convoque esse aposentado ou beneficiário para dar explicações sobre o fato que está acontecendo aí, da mesma forma que o INSS pode encontrar um segurado que recebeu um benefício indevido ou com um valor maior do que deveria receber. todos os valores deverão ser devolvidos para o INSS. Esse advogado que eu vi ainda comentou, ele deu exemplos, uma pessoa que recebe uma aposentadoria de R$2.000 e o INSS por erro pagou R$2.500 durante um ano, por exemplo. Ela vai ter que devolver o dinheiro a mais que foi recebido. Vamos imaginar uma outra situação que o advogado também colocou que eu achei interessante trazer para vocês aqui. imagina que a sua aposentadoria de R$2.000 era ilegal. A pessoa tem que devolver tudo o que recebeu. Então, o que for a mais que ela recebeu que é ilegal. Por exemplo, eu recebi R$1.500 e minha aposentadoria era com documentos falsificados. Eu vou ter que devolver tudo. Então, alguns cuidados que você deve tomar para não perder o prazo de defesa uma vez que você foi convocado esse advogado que eu li aqui, as explicações, ele aconselha algumas dicas aqui que eu também vou trazer para você. Então, portanto, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas. Você tem que ficar atento às correspondências enviadas pelo INSS ou mesmo como eu falei nas agências bancárias para você não ter o seu benefício suspenso. Então, se você não recebeu a carta ou comunicado no banco ou pelo correio, uma forma de você saber se você vai ser convocado é se o benefício foi suspenso aí você entra em contato urgente com o INSS para poder tomar providências. Você vai ter um prazo para isso. Não pode perder o prazo de resposta caso o INSS entenda que o benefício não deve ser pago mais é possível você apresentar de forma administrativa ou seja, dentro do INSS um recurso ainda dentro dos prazos do INSS. Eles dão geralmente 30 dias para a pessoa da cidade 60 dias para pessoas do campo. As perícias no caso de benefício por incapacidade sempre lembrando de levar o do médico recente atestado médico receitas prontuários solicitação do hospital exame que provem a sua incapacidade pois é os documentos que você vai ter para ser avaliado junto ao perito do INSS para poder renovar o seu benefício para você continuar recebendo lembrando sempre que não é o número de doenças não são muitas doenças mas sim a doença que causa a sua incapacidade que ela é importante isso aí você não pode deixar se mesmo com o recurso do benefício seu benefício for cessado for interrompido você deve procurar um especialista para ele encaminhar você para você ir pelos meios judiciais para ter o seu benefício de volta o seu benefício reestabelecido além do pagamento daquelas parcelas que você ficou sem receber as parcelas em atrasos a devolução dos valores que o INSS cortou parou de pagar você você ficou sem receber você tem condições de receber isso na justiça e se você entrar com uma ação não vai permitir é claro que logo de imediato então portanto vai ter que ser estudado o seu caso para quando você procurar a justiça para ver como vai entrar com essa ação procure um advogado especialista muito cuidado muito cuidado no mesmo porque você tem que evitar fraudes tem que evitar os problemas para o seu lado sempre vindo com a verdade apresentando documentações porque eles buscam pessoas que recebem o benefício sem ter direito não existe vamos dizer assim uma forma de comprovar isso por isso eles vão chamar você lá para você ter direito à defesa como ocorre a revisão pelos benefícios por incapacidade a partir de agora também vão ser chamadas pessoas que tenham algum indício de erro mesmo que o erro seja do próprio INSS eles querem esclarecer então portanto a chamada para o pente fino do INSS não é ruim não significa que você vai perder o benefício eles querem apenas deixar tudo em ordem para você não ter mais problemas então como aconteceu aí na benefício como acontecia antes na revisão de benefícios por incapacidade em muitos casos aí os segurados incapacitados que foram declarados capazes e obrigados a voltar aí ainda doentes para trabalhar para conseguir sobreviver nesse caso então você procura um advogado da área para orientar você um advogado especialista para você poder entrar com a ação na justiça se você se sentiu prejudicado para ter os seus valores de volta e o seu pagamento devolvido a nova regra estabelece o prazo de 10 anos para que o segurado reclame na justiça os seus direitos beneficiários negados antes o prazo era menor era de 5 anos então a partir de agora com a nova lei que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro você vai ter 10 anos para reclamar o seu direito contra o INSS na justiça gente eu espero ter esclarecido algumas dúvidas eu vou voltar falando desse assunto tudo vai depender dos comentários eu tenho muitos outros assuntos sobre reforma da previdência e mesmo sobre o pente fino mas eu espero ter ajudado vocês tirado um pouco das dúvidas se não fomos apresentados eu sou o Osia Júnior esse aqui é o canal Drone Diário eu sempre tenho aquelas pessoas que me fazem companhia diariamente mas eu sei que esse vídeo circula pelas redes sociais então portanto compartilhe com outras pessoas quem sabe elas não são ajudadas pelas informações que eu trago aqui no canal forte abraço a todos uma ótima quinta-feira hoje dia 20 feriado de Corpus Christi aqui no Brasil de Corpus Christi aqui no Brasil feriado católico bom feriado a todos muita paciência muita calma até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau